O Matheus falando de usar e baixar coisas no Linux é que nem ser hacker! É nada, Matheus! Linux é super fácil de usar. Pra vocês terem noção, a minha mãe já é uma senhora, já passou dos cinquenta e poucos anos aí, nunca teve experiência nenhuma com o computador ao longo da vida dela, não sabia usar nada. Eu instalei Ubuntu pra ela no notebook antigo que a gente tinha e tudo que ela precisa fazer ela faz no Linux, no Ubuntu. E não é uma pessoa com experiência, informática, nem nada assim. Essa coisa de que você precisa ser um hacker pra usar Linux é conversa. Procurando um lugar pra trocar itens de Team Fortress 2? Menko.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los pra lucrar? Então Menko.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. Não tem porquê não. São sistemas bem simples e fáceis de usar. É óbvio que tem uns que são mais complicados, mas se você pegar e instalar um Ubuntu aí é sossegado. Ainda mais se o que você vai fazer nele é só mexer na internet, talvez editar um texto ou alguma coisa assim, ver vídeo no YouTube, que é o que a maioria das pessoas que não joga videogame faz com o computador, né? Então é sossegado. Chuya falando, pra quem vive de Windows, Linux parece um inferno. É, eu tenho um irmão que odeia. Ele fala, ah, esse Linux aí é muito ruim, sabe? Eu fico pra ele. Você não sabe nada, meu irmão, sabe nada. Mas vai do que cada um tá acostumado e prefere usar mesmo. Sistema operacional é que nem, sei lá, comida favorita, sabe? Cada um tem um gosto diferente e não tem como mesmo você generalizar e falar que existe um sistema que é o melhor de todos Windows pra sempre, sabe? Isso não existe. Vai da sua preferência e do que você gosta de fazer com o seu computador. Mas eu pessoalmente gosto de Linux... Olha o Spy aqui, ó. Porque ele respeita mais o usuário do que o Windows, sabe? O Windows, assim, até tem como você bloquear a Microsoft de te mandar atualização automática e tudo mais. Até tem como você fazer isso. Mas você meio que tem que fazer outras gambiarra no sistema, sabe? Só pra pra Microsoft não ficar enxerida em cima do que você faz e, enfim, mandar pra você umas atualizações na hora que você não quer e esse tipo de coisa, sabe? Enquanto no Linux, não. Por padrão, o sistema te respeita. Você faz o que você quer com ele na hora que você quer, não tem nenhuma imposição sobre você e tudo do sistema você pode mudar e customizar. o que você quer, né? Se você souber mudar e customizar o que você quer. Então eu acho que, assim, é um... uma... um ambiente, né? O mundo Linux que respeita mais os usuários dos computadores aí como pessoas mesmo, sabe? sem falar que tem mais privacidade. O sistema, ele é um sistema mais seguro, né? Não é à toa que o pessoal usa muito Linux em servidor. É mais fácil de você manter ele com a manutenção bem feitinha e com a segurança em dia. Então é... é isso que eu acho que é interessante do Linux. Sem falar que é grátis, né? Você não paga nada pra instalar Linux, então tem isso também, que eu acho que é um grande plus, né? Vai lá, Heavy, corre neles! Corre neles, Heavy! Esse é o tipo de situação em que o Uber normal seria muito melhor, principalmente pra gente correr em cima da sempre deles e conseguir destruir base de engenheiro. O que eu acho que é isso? Não é? Olha o espaço aqui. Que lantrão! O Plitz perguntando se o Linux melhora a performance dos jogos em alguma coisa depende do seu hardware e depende do jogo, o Plitz. Eu sei que Team Fortress 2 roda melhor no Linux do que no Windows, em termos da performance que você consegue. Sem falar que ele cracha menos, tá? Não vou falar que não cracha, porque às vezes ele cracha... Aqui em live mesmo já aconteceu do Team Fortress 2 crachar enquanto eu tava jogando, mas ele cracha bem menos do que no Windows e a performance dele é bem melhor em termos de frames por segundo. Eu acho que se você tem uma placa de vídeo da AMD, das Hadel, você vai ter uma performance melhor no Linux do que no Windows. NVIDIA é bom pra maioria dos jogos também, mas pelo que eu ouço dizer, as placas de vídeo da AMD têm um suporte melhor no Linux, porque os drivers são open source e tudo mais. Os drivers da NVIDIA são fechados, o que é uma droga. Talvez a próxima placa de vídeo que eu vá comprar eu compre da AMD, não sei, preciso ver como é que vai estar o preço e quando que eu vou fazer isso, né? Mas alguns jogos rodam melhor no Linux, sim. Dota 2, eu sei que rodam melhor no Linux, Counter-Strike Global Offense, mas como a maioria, ou é port ou essas coisas, tem alguns que tem uma queda de performance grande. Um que eu gosto de jogar, o 7 Days to Die, ele roda bem pior no Linux. A sorte é que a Valve desenvolveu o Proton, que é uma camada de compatibilidade baseada no Wine, e aí eu posso, no Linux, jogar a versão de Windows do 7 Days to Die. E aí ele roda como na versão de Windows, né? Porque a versão nativa dele, apesar de rodar no Linux, ela não roda tão bem não, aí eu tenho que usar o Proton pra conseguir a performance que eu quero com ele. Então assim, tem suas vantagens e desvantagens usar Linux, mas eu acho que é melhor que o Windows, pelo menos pro meu uso. Não empurraram o Heavy ali! Poxa vida! Poxa vida, eu ia curar o Soldier ali, mas ele morreu. Tá difícil, hein? Eu já leio o que vocês estão comentando aí, pessoal, é só que eu estou tentando sobreviver aqui pra ajudar o time. Ah, o Sikronise tá aqui! Que legal, o Sikronise veio jogar com a gente! Sempre massa quando ele aparece... Ai, mas eu vou morrer! É, sempre massa quando ele aparece um servidor aqui. E o Matheus falando aí que nem pode usar Linux por causa do trabalho dele. Ele usa o FL Studio pra fazer música e não tem versão pra Linux. É, esse que é o problema, né? De você ter um trabalho aí que... Nossa, os caras já estão lá no último ponto já. Que demanda de você usar o computador. Às vezes a interface da empresa ou o que você precisa pra um programa específico, realmente não dá pra você usar. Eu meio que resolvo isso com um notebook pequenininho, simplesinho com o Windows, sabe? Porque quando eu preciso usar alguma coisa que só roda o Windows, às vezes é só um sistema que eu tenho que acessar ou alguma coisa no Microsoft Office que eu preciso. E aí eu uso esse meu notebook pequenininho e simples pra fazer isso. Mas todo o resto mesmo eu faço no Linux aqui e não tem shabu não. Pra mim funciona bem. Mas eu conheço gente que tá na mesma situação que você, que não pode usar porque tem alguma exigência de serviço ou de trabalho. Tem a galera que precisa do Photoshop, por exemplo, ou das ferramentas da Adobe aí. Porque o workflow de trabalho dele precisa dessas ferramentas, aí realmente é difícil migrar pro Linux. O pessoal perguntando se o Metal Alchemist é melhor que Naruto. Nossa senhora, é um cilhão de vezes melhor que Naruto. E tipo, eu gosto de Naruto e Naruto Shippuden, eu gosto, sabe? Mas assim, o Metal Alchemist é um bilhão de vezes melhor, não tem nem comparação, nem comparação. Pra vocês terem em mente assim, Naruto é aquele churrasquinho de gato que você compra perto da rodoviária, sabe? O Metal Alchemist Brotherhood é o filé mignon do restaurante caro, é essa que é a diferença. Tem nem comparação, então é até um pecado comparar o Metal Alchemist com o Naruto. É um pecado que eu já cometi algumas vezes, mas é um pecado. De morrer, é. Pelo menos o que a turma pegou um pessoal ali. Então se você gosta de anime, vai assistir o Metal Alchemist Brotherhood, é muito bom. 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 Obrigado.